Em um dos principais cartões postais de Taubaté, basta cair à noite para lá do alto. Papai Noel dar as boas-vindas no relógio da CTI. E as luzes que se espalham pela cidade ganham também outras formas. Contornam árvores, casas, prédios. Quem aproveita o comércio aberto à noite no centro da cidade também se encanta com a iluminação nas ruas. Na Praça Dom Epaminondas, o grande destaque é este presépio. O espírito natalino também se espalha pela sede da administração municipal.